Vou te mostrar. Todo mundo já conseguiu abrir lá? Você pode fazer sim, no seu caderno. Aqui, ó. Atividade avaliativa. Avaliativa. Asmorro. 11 de 5 de 2021. 1, Maria, aluna. Aluna, Maria, Léo. Aí, ó. Aí, você vai e coloca lá, número 1, a pergunta. Qual que é a pergunta da número 1? Pode pegar. Aí, você vai se cabeçar aí, ó. Você me mandar, tá? Ou, então, você pega aquele arquivo que eu mandei lá, baixa, responde nele mesmo e me devolve. Tá bom? Vamos lá? Deixa eu interromper aqui, que eu vou abrir o documento aqui. Pra vocês... Pra vocês verem também. Que eu vou explicar alguma coisa que vocês tiverem dúvida. Se vocês tiverem dúvida, né? Porque eu fiz muito vacina. Coisa rápida, né? Não é demorado, não. Tá? Peraí. Peraí, sei lá. Peraí, gente. Vê que alguém tá perguntando aqui. Tá, peraí, Mariana. Peraí, vou mandar. Você quer mandar a resposta no chat, ou, Mariana? É isso? Mariana, eu não entendi a sua pergunta. Não, é... Você manda o arquivo aqui pra mim abrir no computador. Ah, tá. Peraí. Deixa eu ver se é assim que faz isso aqui. Peraí. Aí, mandei. Aí. Mandei. Eu até modifiquei aqui umas coisas já. Em vista de fazer o teste também. Sobre... Esse daqui, né? Porque senão a gente ia ficar com pergunta repetitiva. Tá bom? Maria. Oi. Se fizer no caderno, tem que copiar a pergunta? Não. Não, amor. Precisa, não. Só você colocar aqui, cabeçalho lá, né? Seu nome e resposta, tá? Gente, não é nada grande, não, tá? Não é nada grande. E, Maria, vou ter que pegar o livro pra ver isso aqui. Pode pegar. Pode pegar o livro pra você ler. E essa três, principalmente. Ó, então tá aqui, ó. A questão um. Por quê? Precisa fazer uma inferência, né? Por que que o Bentinho chama o leitor de desgraçado? Que quando ele tá lá fazendo e desfazendo o penteado da Capitul. É aquele dia que ele beija a Capitul, né? Primeiro beijo deles, né? Aí ele fala com o leitor assim, é leitor desgraçado. Por que que você acha? É a sua resposta. Faça uma inferência. Deduza. Por que que você acha que ele chama o leitor de desgraçado? E começa com o leitor o tempo todo, né? Narrador intruso, né? Por que que você acha que ele chama o leitor de desgraçado? Quando ele faz e desfaz o penteado de Capitulina. Faz aí pra mim. Ih, deixa eu ver aqui. O Isaac Baruca, eu tô com medo dessa imagem sua que você pôs aí. Meu Deus. Que medo. Que negócio feio, Isaac? Isso não, meu filho. Acho um anjinho do senhor e põe aí. Põe sua foto, menino bonito, estando. Ó. Não, tô falando sério, porque eu não tô vendo direito, né? Tô vendo só um vulto branco emergindo a sombra preta com o olho preto. Que medo. Esse menininho aí tá muito atormentado. Não sei, não. Você é um menino de paz. Põe sua foto. Mas agora você vai fazer o devido. Não tem jeito de resposta que é igual, hein? Gente, gente. Se tiver dúvida, me pergunta. Se tiver dúvida, me pergunta. Vitória. Maria Asmin. Letícia Lima. Guilherme. Vou fazer a dívida, tá, galera? Porque eu vou colocar o número de vocês lá no grupo, se não fizer o dívida. Tá, mas saber que vocês não estão fazendo dívida alta, tá? Tô falando sério. Tô visando já pra vocês fazerem. Fazer um apanhado aqui. Quem fez? Falou. Ó, não fizeram atividade avaliativa na aula de hoje. Fulano, fulano, fulano. Só uma vez que pegar. Então faz, tá? Eu tô fazendo isso pra... Deixar vocês doidos, não. É porque tem muita gente que não tá fazendo dívida. E agora nós vamos trabalhar dessa forma. Os outros dois pontos eu vou deixar dívida lá no WebGIS pra vocês entregarem. Vocês não podem ficar sem fazer o deverzinho, não. Pronto? Gente, pronto? Já fizeram a número um? Tranquilo? Bom grilo? Ô, Júlio Picada, fez a um? De boa? Esse capítulo... Qual que é isso, né? Ah, do penteado. Ih, lá atrás. O penteado. O penteado. Lá na página 65 que tá o penteado. E ele fala com o leitor desgraçado na página 66. Ó, deixa eu ver se é a nossa 66. De que é que é mesmo? Ai, gente, tanto trem. Já li esse livro, essa parte final dele aqui duas vezes, né? Tentando achar uma comprovação de que a capítulo tem traído, penteado. Cadê? Onde é que ele fala? Leitor desgraçado. Ah, é aqui mesmo, ó. Se isso vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteaste uma pequena, nunca puseste as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Todo eu estou mitológico. Pronto, já fez a um? Vamos falar da dois, então? Deixa eu compartilhar minha tela. Aí, vamos falar da dois, povo? Podemos? Dissimulado, ô Lucas, dissimulado é aquela pessoa que tem atitudes assim, insólitas, coisas incomuns, sabe? Dissimulado, faz as coisas assim, tem atitudes, parecendo que é normal, parece que tudo é normal para aquela pessoa, mas, na verdade, foge ao padrão, entendeu? Dissimulado. Pessoal que não pensa direitinho para fazer as coisas, tipo isso, sabe? Nesse contexto aí, principalmente. Nesse contexto. Podemos? Podemos passar para o segundo para poder... Para poder... Para poder... Explicar? Vamos lá? Onde é que falou de dissimulado? Está aqui? Está aqui? Ah, tá. Acabei as duas tranças... Quando o José Dias fala... Claro que não, Ana Júlia. Isso aí já foi, já foi mesmo para ajudar, né? Quem fez a tarefa. Aqui. Quando o José Dias fala assim, o agregado, fala que captou os teus olhos de ciganoblíquo e dissimulada, é porque, tipo assim, aquele olhar oblíquo quer dizer aquele olhar penetrante. Você observa que quando ela olha para o Bentinho, fica meio desconcertado, né? E dissimulada porque ela consegue disfarçar as coisas, né? Nesse sentido que o José Dias fala, entendeu? E aí, quando o Bentinho afirma isso novamente durante a narrativa, ele acaba comprovando que realmente ela é dissimulada, né? Porque ela consegue disfarçar as coisas muito bem, né? Aquele beijo lá mesmo, que a mãe dela chegou e a disfarçou tão bem. E depois aquele dia que o pai dela chegou, que também tinha dado um beijo lá na sala. Que ela estava cozinha, lembra? Que ela estava com umas coisas de costura, juntou com esse P3 tudo, guardou. E aí o Bentinho ficou de cara, porque a pessoa pensa assim, nossa, ela é dissimulada com a mãe, né? Mas com o pai, não precisa ficar, vai dar conta. Não deu conta. É nesse caso que ela consegue disfarçar as coisas, sabe? Tá, ô, Lucas? Aqui, vamos para dois? Partiu? Número dois? Olha lá, ó. A número dois pergunta é a seguinte. Do mesmo capítulo. 33, né? Ó, é... Um trecho que melhor indica o prova foi o caráter de simulado de capitão. Tá nesse capítulo também. Aí tá facinho. Bem facinho esse aí. Ai, ai. Pode ser desse capítulo, pode ser do livro todo, tá? Não precisa ser só desse capítulo não, não. Pode ser um trecho qualquer que você achar aí, que você viu que ela é dissimulada, o caráter dissimulado dela, que ela consegue disfarçar as coisas, sabe? Pode ser de qualquer uma parte do livro que você tem achando. Acabo partilhando com o leitor do ciúme e agrava o suspeito em que o tornaram tão amarro. Asterica, porque tu realmente tá aí do bentinho? Não, Matheus. Pode falar com suas palavras. Tá? Pode escrever assim, ah, daquela vez que aconteceu isso, isso e isso, e ela conseguiu fazer isso e isso. Pode colocar com suas palavras, tá? Não precisa ser transcrito somente, não. Pode parafrasear. Pode ser parafrase. Aham. Uhum. Pode. Pode ser. Pode ser. Não precisa ser copiado, não. E não precisa ser só desse capítulo. Eu coloquei assim, desse capítulo que você já tá aí, lembra? Quem já leu, vou ter mais pra frente, já achar vários outros indícios de que ela é. Acho que ela consegue. Pode ser que ela veja também que ela tava riscando na parede, lembra? O nome dela e do bentinho. O pai dela chegou na porta, depois o pai dela chegou perto. Aí, você lembra o que ela fez? Ela riscou o que ela tava escrevendo e fez uma outra coisa. Então, isso também é um disfarce. Ela foi muito esperta, né? E é por isso que eu fico achando que essa danada traiu ele. Capítulo danada. Tá. Pronto? Acabou? Agora, número 3. Esse capítulo aí, ó. Não sei o que número é esse capítulo, não. Ai, ai. 47? É, né? 47, tá lá. Tá lá na página 86. Capítulo 47. A senhora saiu? Saiu a linguagem figurada. Eu coloquei essa questão aí justamente porque trabalha a linguagem figurada, tá? Linguagem figurada. Sentido conotativo das palavras. Oi, Matheus. Gente, pode falar, tá? Vocês podem perguntar aqui também, tá? Não tem problema, não. Ah, é o capítulo chamado Penteado. Deixa eu ver onde é que tá agora que eu já... É a página 65, Matheus. Você já leu, mas você volta lá e dá uma lidinha, você relembra, entendeu? Só quem já leu, né? Que entende. Ler agora pra fazer, vai ficar meio difícil. Vamos fazer, galera. Vamos fazer, galera. Todo mundo que tá aí, pelo amor de Deus. Vamos fazer o dever. Se não acertar nada também, eu vou dar uma gratificação de participação. Ai, ai. Claro, né? Que tudo muito bem pensado aí, né? Vamos, gente, pra três? De acordo com o capítulo... Eu acho que é 47. 47. Quem é criada e quem a ama. 47. Capítulo 47. Tá na página... Cadê? Onde é que eu falei que tá? Ixi, cadê? É o meu pai eterno, esses números. Tá na página 86. Vamos lá? Página 86. Na página 86, a senhora saiu. Está bom. Acabou de ser, finalmente. Mas expliquei-me só uma coisa. Por que que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada. Respondeu o capítulo. Eu perdi alguma hesitação. Pra que boli nisso? Diga sempre. Foi por conta do seminário? É que ela perguntou pra iludir. Se você tem medo de apanhar? Será que vai me bater? Ficou perdendo. O que que vai me bater? Polícia? Bandido? Por que que eu tô... Por que que essa menina tá me perguntando? Por que que a senhora não me chama pra fugir com ela? Foi... Ouvi dizer que lá dão pancada. Não? Também não acredito. Os seminários batem. Dizem que é por isso que eu pergunto. Tá vendo? Outro caráter de simulado. A explicação agradou-me. Não tinha outra. Se como penso que a pintura não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder as visitas que a senhora saiu. Quando a senhora não quer falar a ninguém. Linguagem figurada aí, tá gente? Nós estamos trabalhando em linguagem figurada nessa questão aí. Questão 3. Se tiver dúvida, me pergunta aqui, ó. Faz o dever, galera. Ô, Matheus. Gente, vocês têm que me perguntar aí, ó. Todo mundo tá conseguindo fazer isso? Ô, Larissa, tá fazendo? Tá, vou te explicar a 3 de novo. A 3, tem esse capítulo aí, ó. Com esse nome aí. A senhora saiu? Leia esse capítulo. Aí, ela quer dizer, sim, ó. Que ele perguntou pra ela. Por que você não perguntou se eu tinha medo de apanhar? Aí, ela falou uma mentira pra ele. Ela não disse a verdade. Ela falou assim, olha. Ah, é porque eu ouvi dizer. Quando eles dão um pouquinho de café. Eu ouvi dizer que lá no seminário eles batem. É por isso que eu te perguntei. E ele não tá indo pro seminário? Então, aí ela falou assim. Ah, porque eu ouvi dizer que lá no seminário eles dão pancada. Mas, ah, não acredito não. Também não acredito não. Aí, ele sabe que ela falou mentira. Ele sabe que essa não é a resposta verdadeira pra pergunta dele. Não foi por isso que ela perguntou se eu tinha medo de apanhar. E aí, ele vai fazer uma analogia entre verdade e mentira. Entendeu? Aí, ele fala assim, olha. A explicação agradou-me. Não tinha outra. Ou seja, ele ficou satisfeito mesmo sabendo que é uma mentira. Se como eu penso que o capítulo não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. Ela não podia dizer a verdade. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder as visitas que a senhora saiu quando a senhora não quer falar com ninguém. Quer dizer, aí ele faz uma comparação. Que a mentira é igual aquelas criadas que falam assim, a senhora tá aqui não. Porque a senhora não tá querendo falar com ninguém. Entendeu? Obrigada, amor. Vai com Deus. Leva igual a coisa que você comeu. Entendeu? A criada foi muito rápida a dizer dele. E a mentira também saiu mais rápida do que a verdade da boca do capítulo. Então, ele fala assim, olha. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por instantes a condição das pessoas. O pecado em comum iguala por instantes a condição das pessoas. Todo mundo é pecador, todo mundo é igual. Não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas é as costas que elas descem. A verdade não saiu. Ficou em casa. No coração de Capitú. Porque ela não disse a verdade pra ele. Por que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Ah, porque diz que lá no seminário eles batem. É mentira. Não é por isso que ela perguntou se eu tinha medo de apanhar ou não. Não é por isso, entendeu? E ele sabe que não é por isso. Aí ele falou, a verdade não saiu. Ficou em casa, no coração de Capitú, cochilando o seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado. Achei... Eu não desci. Quando as criadas respondem que a senhora não tá, a senhora saiu, as visitas descem a escada e vão embora. Tristes. Mas ele não desceu. Ou seja, ele não fez como as visitas. Eu achei a criada galante, apetecível, melhor que a ama. Quem é a criada e quem a ama? Eu achei a criada galante, apetecível. O que é apetecer? É coisa que nos dá prazer. Eu achei a criada apetecível, galante, até melhor que a ama. Quem é a criada e quem é a ama que eu tô falando? Linguagem figurada, gente. Isso aqui é a interpretação de linguagem figurada. Eu sou até aí. Os finais, esse último parágrafo, eu nem... Nem precisa. Ah, 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 Ana Júlia. Muito bem. Dudu, está quase lá, Dudu. Lê de novo aqui, ó. Lê de novo, Dudu. Aqui, ó. Quando ele fala assim, a explicação agradou-me. Não tinha outra. Se, como eu penso, o capítulo não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder as visitas que a senhora saiu quando a senhora não quer falar de ninguém. Ok? Isso aí. Isso aí, né, Júlia? Pronto? Pronto? É sentido figurado, tá? É, essa criada e essa ama aí estão sendo representadas? Pô, coisa que eu tô falando aí, mas aí não posso falar mais nada, não. Quase, Mariana. Você tomou metade da questão, Mariana. A Capitu não é ninguém, tá, gente? A Capitu não é ninguém. Nem é criada, nem é ama. Pronto, vou falar mais nada, não. Vocês estão fazendo prova. Mas a Capitu não é criada, nem ama. Vamos para o número quatro? Ah, esse número quatro aí é muito... Tem quanto tempo de aula ainda? Oito minutos. Ih, não. Vou gastar um tempo aí na três mesmo. A quatro, né, gente? Ô, Amatô, mas você tá achando que tá muito difícil? É só porque eu tô aqui falando. Eu tinha que tá deixando vocês ficarem quietinhas. Atividade avaliativa, né, Matheus? Ó, tem que ter um grau de dificuldade, cara. Se não, vocês vão pensar assim, Ah, gente, tá acontecendo com a Mariana? A Mariana fica muito boazinha. A gente não pode ser bonzinha, né? Igual mãe. Mãe não pode ser boazinha. Mãe tem que ser ruim às vezes, porque ela tem coisa que ela não pode deixar acontecer. Então, ela tem que puxar a rédea. Nossa, minha mãe deixa eu ir com os meninos. Ainda bem que ela não deixa. Tá? Não sei o que os meninos estão fazendo. Ai, ai. Ó, mas tô ajudando. Pode aclamar, não. Já até falei que eu capturo minha alma nem a... A escrava. Aí, ó. Eu ajudei muito. Pronto, galera. Daqui a pouco eu vou falar que não posso receber mais, hein? Cinco minutos pra vocês terminarem. Vamos lá? Agora você vai citar o indício que levou o Bentinho a começar a devanear sobre a traição do Capitú. Até por ponto do... Deixa eu ver. Até quando ele vai pro seminário. Até quando ele volta, que a minha dita tá doente. Na volta já tem um... Três... Ô, louco. Então, peraí. Peraí. É... Vamos lá. Eu vou ler de novo aqui. Presta atenção. Porque quando eu leio, vocês entendem, né? Não sei o que é isso. Ainda bem, né? Que eu sou professora. Ai, eu sou mediadora. Ainda bem que quando eu leio, vocês entendem. Vamos lá. É... Está bom. Por que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Ah, não foi nada. Pra que bullying isso? Diga sempre. Foi por causa do seminário? Foi ouvir dizer que lá dão pancada. Não? Eu também não creio. A explicação agradou-me. Desgraçado leitor. Bem, tinta falando. A explicação agradou-me. Não tinha outra. Ela não podia dizer a verdade. Se, como eu penso que a Pitú não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. Presta atenção. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder as visitas que a senhora saiu quando a senhora não quer falar a ninguém. Respondimento da questão. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por instantes a condição das pessoas. Todo mundo é pecador. Não. Presta atenção aqui, que a Tita tá lendo. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, gente. A explicação agradou-me. Não tinha outra. Se, como eu penso que a Pitú não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder as visitas que a senhora saiu quando a senhora não quer falar a ninguém. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por instantes a condição das pessoas. Não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas. E as costas com que elas descem. A verdade não saiu. Ficou em casa, no coração de Capitú, cochilando seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado. Achei a criada galante. Que criada? Quem é a criada que ele achou galante? Apetecível. Melhor que a Ana. Quem é a criada que é galante? Já falou lá em cima. Já falei lá no comecinho, lá quando eu comecei a ler. Calma o coração, gente. Lento pra garzinha, pra vocês vão fazer direitinho. Tenho certeza. Vocês vão. Aham. Pode ser. Ela chorava tanto, né? Como se fosse a esposa do cara, né? Como se o que marido fosse dela, né? Mas eu gostava dele. Não. Mandar agora. Quando a minha aula acabar, não pode mandar mais, tá? Ó, gente. Presta atenção. Nós combinamos isso. Tá certo? Nós combinamos isso previamente. Na minha aula. Na minha aula. Isso aqui, ó. Tá acontecendo na minha aula. O sinal vai bater. Quando o sinal vai bater, eu vou sair da sala. Eu vou sair da sala. Eu vou levar só o que vocês me entregaram. Eu não vou pegar depois. Entendeu? Então, faz aí. Valeu, Maria Eduarda. Obrigada. Vai mandando aqui no WhatsApp. Rapidinho. Mesmo quem fez aí no outro, também pode mandar no WhatsApp, tá? Quem foi escrevendo a resposta aí. Isso mesmo. Pode ser. Tá ótimo. Faz aí, ô bonitão. Vitor, meu amor. Faz aí, tá? Faz agora. Tá bom? Eu não quero que vocês perdem a aula. Próxima aula também não, viu? Próxima aula é da Renália. Não vou perder a próxima aula pra fazer isso aí, não. Tá? Não vou perder a próxima aula, não. Isso é atividade de fazer agora na minha aula. Tá bom? Então, se tiver com muita dúvida, vai me perguntando. Todo mundo que foi me perguntando, eu fui ajudando aqui. Fui tentando ajudar vocês a fazerem aí. Eu acho que assim as coisas estão fluindo melhor. Tá? Acho que assim tá fluindo melhor. Pronto? E a quatro? E a quatro? Um indício que levou o Bentinho e começaram a devanear sobre a traição de Cupidu. O que que foi? Um indício só. Então, são vários, né? Você vai citar pra mim um. Um. Pode ser o mais forte que você achar. Né? Que começou a pensar assim. Hum. Aí tem coisa. Como se diz, a gente falava lá na rosa. Debaixo desse angulo tem carne. Tem. O que que foi? O que que ele viu que pensou assim? Essa danada me traiu com o Escobar, cara. Meu Deus amado. Um indício. Uma coisinha. Pra quem já acabou de ler o livro, isso aí é mamão com açúcar. Tá? E voltando ao nosso combinado aqui. Vou colocar duas questões da apostila e duas questões do livro. Aí vai lá pro final o acordo do livro, tá gente? Lá, deixa eu ver aqui. Venhamos ao capítulo. Depois da missa. Visita de Escobar. Tá bom? Vamos mais pro finalzinho. Tá. Tá bom, Alice. Galera, vamos lá? Mandar atividade? Agora eu vou interromper aqui, ó. Pra eu tirar foto pra eu ver quem tá na aula. Pra gente poder, ó. Pra eu poder falar quem é que não fez dever hoje, tá? Porque agora, gente, nós vamos dar um jeito. Nós não vamos ficar aqui. Só brincando de fazer aula, não. E de ler livro, não. Porque eu quero vocês afiados. Eu quero que quando vocês fizerem o Enem lá em 2024, né? 2024. Vocês vão falar assim, Maria, valeu demais a pena aqueles livros que você mandava de ler, tá? Valeu demais ter lido. Não ter enrolado. Foi muito bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Não tem problema ter ficado incompleta. Manda aí do jeito que você fez. Tá bom? Tá bom?